Oi, se você ama cachorros, o meu amigo cão é o canal do YouTube perfeito pra você. No vídeo de hoje, vou compartilhar com você as minhas impressões sobre a Z-Bad, a cama para cães da Z-Dog. Antes de tudo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que é pra eu saber que você curte e quer ver mais reviews de produtos por aqui. E também pra me ajudar a esse vídeo ser cada vez mais visualizado no YouTube. Não sei se você sabe, mas segundo a marca, os cachorros passam 80% da vida dormindo. E pensando nisso, a Z-Dog desenvolveu a cama que promete ser a mais confortável do mundo para os cães. Aqui na caixa tem qual é a composição dessa cama. Então no meio tem uma espuma viscoelástica, que é uma tecnologia desenvolvida pela NASA. Existem até alguns travesseiros para humanos que são com esse tipo de espuma. A vantagem é que ela respira e se adapta ao corpo do cãozinho. Em volta tem uma outra espuma que é bastante macia, que é onde o cãozinho geralmente vai apoiar a cabeça, o focinho ali pra dormir. E a capa é feita com, na parte de cima, uma microfibra, que geralmente tem alguma estampa. E na parte de baixo é um tecido antiderrapante. E essas borrachinhas, essas bolinhas, fazem com que o cão não fique levando a sua cama pela casa. Essa cama é vendida em dois tamanhos. O que eu comprei foi o tamanho P, que tem as medidas de 56 por 63 centímetros. E a G tem 71 por 81 centímetros. A P, pra um cãozinho do tamanho da Lily, que é uma Beagle que tem em torno ali de uns 13 quilos, é perfeita. Pra cães maiores, aí tem que ser a G. Talvez você esteja olhando essa caixa e pensando que ela é muito pequena em comparação com o tamanho final da cama. E sim, isso acontece porque a cama vem aqui dentro, embalada, com um plástico a vácuo. Então, ao abrir a caixa, já dá pra ver que ela está enrolada com o plástico em volta. E aí, pra abrir, é só retirar esse plástico em volta. E depois, com uma tesoura, cortar o outro que está envolvendo a cama a vácuo. Depois que você retirar a cama desse plástico, é só deixar ela esticada, que a espuma vai começar a encher. E conforme ela vai enchendo, além de você perceber que esse lado aqui dela vai ficando mais gordinho, aqui no meio também vão aparecendo alguns gominhos, que é onde o cão deita. O tempo que levou pra esses gominhos aparecerem aqui foi mais ou menos duas horas. Mas pra ela ficar já nessa grossura aqui, ó, não foi nem cinco minutos. Depois é só colocar a capa, que ela é bem simples e vem com o zíper aqui pra fechar. E a única coisa foi que, quando eu fui fechar, eu acabei arrancando um pininho que tem aqui pra facilitar, né? Então, a borrachinha aqui sai bem fácil. Olhando na parte de dentro aqui da capa, dá pra perceber que tem algumas costuras bem fortes, né? Pro cãozinho não acabar, assim, estragando com certa facilidade. Falando dessa capa, existem diversas capas diferentes. Essa que eu comprei do Game of Thrones não tem mais pra vender. Porém, lá no site da marca, você vai encontrar a capa com o desenho dos Simpsons, tem uma capa que é um degradê colorido, tem também a oficial da Z-Dog e tem a do Toy Story. Então, quando eles lançam uma coleção de algum personagem específico, eles lançam junto uma capa nova. O produto em si não tem muito segredo, ele é apenas isso. Você vai abrir a caixa, ele vai encher, vai ficar ali no tamanho que ele deve ser mesmo e o seu cãozinho já vai poder usar. A cama com a capa, que é esse kit que eu comprei e mostrei aqui pra vocês, custa o valor normal dela R$359,00 pro tamanho P. Pro tamanho G, o valor muda e passa a ser R$449,00. Então, é um valor bem elevado aí pra essa cama. O tamanho P é excelente pra cães, mais ou menos do tamanho da Lily. Ela é uma Beagle que tem cerca de 13 quilos, então quando ela deita fica assim muito confortável. Ela já tirou ali a primeira sonequinha dela na cama e também tentou cavar a cama, porque ela antes de deitar sempre faz isso. E uma coisa que eu percebi foi que nessa capa, com ela cavando ali com a patinha, saíram alguns pedacinhos que eu acho que é do grafismo que tem escrito na capa do Game of Thrones. E a capa você também pode comprar separado. Então, por exemplo, eu quero trocar pela capa dos Simpsons. O valor só da capa é R$169,00 pro tamanho P. Vou ver aqui pro tamanho G também. R$219,00. Comprar uma caminha dessa com o valor original é realmente um investimento pro seu cão. Até o momento, eu tenho achado assim a qualidade do produto até que boa. Eu confesso que esperava mais da capa, porque como comentei com vocês, a Lili tentando cavar alguns pedacinhos da capa, da parte de cima dela, foram saindo. Eu acho que isso não vai fazer com que ela rasgue, mas mesmo assim, né, acabou mostrando ali que o produto tem sim uma certa fragilidade nessa superfície. E eu também notei que na borrachinha, na parte de dentro, na borracha em volta, ficou com um pouquinho da cor azul da capa. Então, deu ali uma manchada nela. Quanto ao conforto, me parece que é bem confortável, porque a Lili tem gostado sim de deitar nela. Inclusive, nesse momento, a caminha está bem aqui do meu lado, no chão, e ela está deitada na cama. Conforme aí o tempo for passando e a Lili for usando mais, eu vou contando para vocês lá pelas nossas redes sociais se a caminha tem resistido a ela, principalmente, né, que ela cava bastante, ou se ela não vai roer. É muito difícil ela roer, mas vai que de repente dá louca. Então, eu conto para vocês. E por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho